Em mais um dia de trabalho, a Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa analisou projetos vindos da CCJ. A deputada Ismã de Pereira foi a relatora do projeto sobre a revisão anual da remuneração dos servidores públicos da Defensoria Pública do Piauí. O deputado Hélio Rodrigues foi o relator do projeto, o deputado Firmino Paulo, que dá nome a Capitão Negreiros, a delegacia especializada no atendimento à mulher e dos grupos vulneráveis, localizado no município de Bom Jesus. O presidente da comissão foi a mais destaques votados na reunião. Tivemos aprovação de um projeto de lei de autoria da deputada Gracinha, onde foi aprovada instituições de LGBT em Parnaíba, não ter preconceito. Outro que tivemos também uma aprovação aqui hoje na Comissão de Administração Pública foi referente também a pessoas condenadas de preconceito de raça e cor, que não assumam cargos públicos. Graças a Deus a nossa demanda realmente foi quase zerada aqui, nesta semana. Eu acho que isso é bom para os parlamentares e também para a população do estado do Piauí. O parlamentar fala da importância do papel da comissão para a tramitação de projetos na casa. A comissão de Administração Pública é muito importante aqui no estado do Piauí porque vê todos os projetos de lei que requer uma apreciação dos parlamentares, como bonificações hoje que tivemos aqui da Defensoria Pública do estado do Piauí. Temos também aqui várias nomeações que são dadas aqui a órgãos públicos. E isso tem que ser revisto, tem que ser visto por todos os parlamentares para que a população também se sinta bem no estado do Piauí, que esse projeto não seja aprovado sem ter a aprovação dos parlamentares do estado do Piauí.